A balsa do prefeito de Inhamundá, drogas, espingardas, pistolas e submetralhadoras de uso exclusivo da PM foram apreendidas no município paraense de Faro, na divisa com o Amazonas. Foi durante uma operação da Polícia Federal e do Ibama. A operação, que tinha a finalidade de combater a extração ilegal de seixo em terras paraenses, aconteceu na noite de ontem no município de Faro, na fronteira do Amazonas com o Pará. E foi realizada em conjunto pelo Ibama de Santarém, Polícia Federal e Secretaria de Meio Ambiente de Faro. Foram apreendidas uma balsa, duas dragas e empurradores de propriedade do prefeito de Inhamundá, Nenê Machado. Também foram apreendidas pistolas e submetralhadoras pertencentes à guarnição da Polícia Militar de Inhamundá, além de outras armas como rifles e espingardas que seriam de propriedade de um amigo do prefeito. O prefeito Nenê Machado, que estava na viagem e os demais ocupantes, foram todos trazidos para a delegacia de Inhamundá. O prefeito prestou depoimento e foi liberado. Por telefone, ele negou que tenha sido preso e disse que tem autorização do Ipaã para realizar a extração de seixo na região. O comando da Polícia Militar em Parintins abriu uma sindicância para apurar a responsabilidade da guarnição da PM, que estava dentro da balsa do prefeito de Inhamundá, Nenê Machado, durante a abordagem da Polícia Federal. O comandante da guarnição informou que estava em missão, porém, o comando aqui disse que não autorizou nenhuma missão fora do município de Inhamundá. De pronto, eu posso dizer que nós não tínhamos conhecimento, não foi repassado para a gente nenhuma solicitação da Secretaria de Meio Ambiente do município de Inhamundá, solicitando o apoio da Polícia Militar. Então, essas informações foram checadas e agora os oficiais vão se reportar a mim na chegada a Parintins, para que a gente possa definir a estratégia que será definida para fazer o inquérito em cima de que infrações policiais possam ter cometido. Hoje, pela manhã, o Ibama informou que a empresa do prefeito Nenê Machado foi multada em um milhão de reais. E a gente fala de música porque neste sábado tem mais uma edição do Vila Mix e os fãs contam as horas para assistir os ídolos sertanejos de perto. Elas são apaixonadas. Uma foto com o ídolo já é um sonho realizado. Jorge e Matheus 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 e Cauã Luan Santana Bruno e Marrone Simone e Simária Música Música A Louca Música 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 mas quase marcou. Edion Canutama, cara nova na segunda etapa, também quase fez. Nesta falta, a bola foi parar na trave. A pressão surtiu efeito no último lance da partida. Fábio Gomes, que também tinha entrado no segundo tempo, usou a cabeça ao escorar este escanteio e saiu para o abraço. Fico feliz, né? Feliz com a nossa equipe. Ter conseguido o objetivo, o professor teve a leitura de jogo aí no finalzinho, tentou essa situação aí e graças a Deus deu certo. Nós encontramos uma equipe fechada no jogo. Quando nós optamos pela entrada do Fábio, foi que o jogo não tinha como mais você tocar a bola, nós precisamos de uma bola, e principalmente de uma bola aérea, e ela aconteceu no último minuto. Com a vitória, o Fart, que tinha vencido o torneio início na semana passada, somou os primeiros três pontos na competição. Depois do intervalo, você vai ver que no Dia Internacional do Consumidor, não há muito o que se comemorar. Os motivos a gente conta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.